Olha só gente, será realizado hoje aqui no Fórum de Três Lagoas o julgamento dos acusados pela morte do jovem, o Davi Almeida de Oliveira. Ele foi assassinado em julho de 2019. O Israel Espíndola tem as informações. Quatro anos se passaram e o julgamento pela morte de David Almeida de Oliveira será nesta quarta-feira no Fórum de Três Lagoas. Um crime brutal e cruel que chocou os moradores de Três Lagoas pela forma como foi encontrado o corpo. O júri popular será executado pela primeira vara criminal de Três Lagoas. Os acusados do homicídio são três homens que estarão no banco dos réus. Douglas Rogério Vieira Gomes, João Luiz Morales de Souza e Micael Alves Martins São os acusados pela morte de David Almeida, que aconteceu em julho de 2019, quando o jovem tinha apenas 20 anos. O corpo de David Almeida de Oliveira foi encontrado enrolado em um tapete e um edredom em um terreno baldio no Jardim das Violetas. Na época do crime, algumas pessoas viram o tapete e foram até lá para pegar o produto que supostamente estava jogado no terreno. Porém, ficaram assustados quando se depararam com o corpo do jovem. A vítima morava no bairro Vila Verde. O crime aconteceu no dia 19 de julho de 2019 e três homens foram apontados como autores do assassinato. Ainda de acordo com as informações, a vítima apresentava ferimentos na cabeça e no pescoço. Segundo as investigações, o jovem teria sido degolado. David Almeida de Oliveira tinha passagem por tráfico de drogas, roubo, furto e receptação.